O interessante de se utilizar o sistema Modbus é porque você pode tanto configurar o seu microcontrolador para poder trabalhar como um Master e também operar como um Slave. É muito importante você entender essa diferença entre utilizar o Modbus como Master e Slave, porque existem alguns equipamentos no mercado que, obrigatoriamente, caso você queira interfacear com ele, você precisa ser um Master. Por exemplo, grande parte dos medidores de energia, os PowerSmeters que você encontra no mercado, acima de R$ 350, R$ 400, você já vai perceber que alguns deles já possuem uma interface de saída do Modbus, uma interface de comunicação via RS-485, onde o protocolo de comunicação é por via do Modbus. Para você realizar a comunicação com esses devices, normalmente você vai precisar trabalhar com o seu microcontrolador, programar o seu microcontrolador, para que ele opere como o Modbus Master. Grande parte desses devices, dispositivos, até mesmo CLPs, trabalham com o Modbus RTU. Existem diferenças entre utilizar o Modbus RTU e o Modbus ASCII. Normalmente, o Modbus RTU, você trabalha com os nibbles. Então, cada um dos nibbles do seu byte, ou seja, a coleção de 4 bits, representa para você um carácter. Diferentemente do padrão ASCII, onde você tem, definitivamente, cada carácter, a sua representação de 8 bits. Por regra, o Modbus RTU tende a consumir muito menos caracteres para poder realizar a mesma comunicação que seria feita com a comunicação Modbus ASCII. O interessante de você aprender a utilizar o sistema de Modbus é que você vai poder desenvolver códigos muito próximos ao que eu vou apresentar aqui. Essas aulas relacionadas ao uso do Modbus, eu estou adicionando no meu curso online da formação de programadores especialistas em microcontroladores PIC, que é a turma 11, aonde eu criei uma unidade chamada Redes e Protocolos Industriais. E nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com o sistema Modbus por meio, o Modbus RTU, por meio da rede RS-485. Dessa forma, os alunos poderão tanto aprender a trabalhar com o Modbus Master, ou seja, desenvolver um código, carregar no seu microcontrolador para que opere como Master, e também poder trabalhar com o Slave. Então, são duas bibliotecas totalmente diferentes. Aqui, no caso, eu estou mostrando uma única biblioteca que já está integrada. São bibliotecas que eu mesmo desenvolvo e que eu ensino o aluno a construir para que ele possa entender o porquê de cada uma das coisas. O interessante de você desenvolver os códigos é porque você pode, por exemplo, integrar essas bibliotecas em vários ambientes. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava desenvolvendo aqui uma aplicação utilizando o ESP32 como um Modbus Master, para poder fazer a integração com sistemas de PowerMeter, os medidores de energia. O interessante de você aprender a utilizar, a construir essas bibliotecas, é porque ela vai te dar flexibilidade para você poder trabalhar com outras arquiteturas. desde, por exemplo, do AVR, que é utilizado no Core do Arduino, como também arquiteturas ARM e outros ambientes que utilizam a linguagem C, que aceitam a linguagem C. Tá bom? Então, vejamos aqui um exemplo. Eu vou compilar esse código e vou gravar aqui na minha placa microcontrolada que eu tenho aqui. Infelizmente, devido ao Chroma Key, essa placa está extremamente cinza e transparente. Coisa meio estranha aí, mas isso aqui é por causa do Chroma Key. Tá bom? De qualquer forma, eu tenho aqui um display que ele mostra para nós aqui a representação dos valores, dos holds, que são as representações dos registradores. Tá bom? Uma vez... Deixa eu ver se eu estou aqui conectado. Uma vez conectado e feita a gravação da placa... Desculpa, a gravação do software na placa, Eu vou mostrar aqui o processo de simulação para você poder entender a importância de você aprender a desenvolver os códigos de uma maneira bem flexível, bem individual, trabalhando com cada uma das funções que existem dentro do Modbus de maneira isolada, de maneira separada. Deixa eu finalizar aqui o processo de gravação. Apesar que ele já tinha gravado, mas... Acabou aqui... Passando aqui despercebido, deixa ele terminando de fazer a gravação. Ok. E agora, esse código que eu gravei, ele é o Modbus Master. Então, para isso, eu vou utilizar agora um software que vai simular para nós o escravo. Tudo bem? Lembrando que a topologia do Modbus, nós temos a figura de um Master e nós temos a figura do escravo. Normalmente, o Master, ele é responsável em realizar o pooling. Ou seja, o envio dos pacotes de dados contendo as intenções, que podem ser tanto para escrever um valor no registrador, num hold register, ou num coil do escravo, do slave, ou também um pacote de solicitação de leitura. Tudo bem? Então, normalmente, é o Master que tem esse poder de realizar esse processo de leitura, de solicitação de pooling. Então, para isso, eu vou utilizar aqui um simulador. Tudo bem? Esse simulador é simples e fácil. Você pode utilizar a versão acadêmica dele. Logo, logo, eu já vou passar os links. Vai estar aqui no descritivo, só para você poder entender. Conectado ao meu computador, eu tenho um conversor USB RS485. A minha placa está conectada a um barramento RS485. Então, o primeiro passo agora é realizar a conexão do sistema Modbus com a minha placa em questão. Então, eu vou conectar aqui, praticamente, na porta serial. Eu estou utilizando aqui o meu conversor, que está na porta com 4. A velocidade padrão, normalmente, do Modbus RTU é 9600. Apesar que o balde rate, isso é algo configurável. Tudo bem? Mas isso vai depender da implementação que você fez na tua placa. Normalmente, a gente acaba trabalhando nessas faixas de frequência de 9600 pps. Tudo bem? Dependendo da distância que você tiver a nível dos cabos e tudo, muitas vezes é melhor você trabalhar numa velocidade reduzida do balde rate. Tá bom? Modo RTU. E agora, podemos clicar na opção OK. A partir desse momento, o software já está conectado à placa em questão. Agora, nós podemos, por exemplo, iniciar a criação dos endereçamentos de cada um dos escravos. Então, aqui, nesse caso, cada janelinha dessa que eu realizar aqui um file new, para mim, vai simbolizar um escravo. Tudo bem? Um escravo conectado à rede. Então, a princípio, vou fazer aqui uma configuração desse meu escravo. Eu estou trabalhando a partir do endereçamento 10. Então, por exemplo, aqui no programa, vou só fazer assim. Vou deixar do jeito que está e vou mostrar aqui para você. Nesse primeiro campo, o endereço desse escravo aponta para o endereço 10. Aqui, o endereço 10 em hexadecimal. Então, eu, a princípio, vou fazer uma leitura dos coins, que é a região binária do escravo. A partir do endereço 1, eu vou ler dois campos binários. Tudo bem? Então, a partir do endereço 1, desse setor binário, eu vou ler dois bits. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. O valor de leitura, ele vai ser enviado aqui para nós. Tudo bem? Por meio da função de callback, essa função, ela vai imprimir o valor de leitura, que vai ser a informação de retorno enviada do slave. Vai imprimir aqui no display LCD. Tá bom? E esse mesmo procedimento eu faço para os demais holding, que são os demais registradores. Então, por exemplo, como isso aqui, o read-e-roading, que começa a partir do endereço 1, eu vou ler dois registradores. Normalmente, os registradores no sistema Modbus, nós estamos falando de dois bytes, que são 16 bits. Tudo bem? Então, nós lemos aqui a informação e a resposta também é encaminhada para nós na função de callback. Então, está aqui na função de callback, é passada, basicamente, o buffer populado com o conteúdo dos registradores e o número de registradores para a função. E dessa forma, a gente pode, nesse caso, printar a resposta no display LCD. Dando sequência ao pooling realizado pelo master, nós temos aqui também uma outra operação, como, de repente, a escrita de um single registrador, de um simples registrador. Single register, onde eu posso simplesmente falar o número do registrador e o valor que desejamos gravar nesse registrador. Então, aqui é uma operação de escrita, que normalmente acontece pela função 16, ou melhor, função 6. E nós temos também aqui uma outra operação que vai acontecer por meio da função 16 do Modbus, que permite com que a gente possa escrever múltiplos registradores. Então, nesse caso, eu estou escrevendo, a partir do endereçamento 4, três registros. Então, está aqui o nosso primeiro registro, está aqui o nosso segundo registro, está aqui o nosso terceiro registro, que está sendo passado para a função que escreve nos registradores. Então, a partir desse momento, a gente pode começar a configurar o nosso escravo exatamente dessa forma. Começando pelos coins aqui, pela região binária. Então, a partir do endereçamento 1, está aqui o endereço 10, que é 10 em hexa, que é o nosso 0xa. Então, eu vou, a partir do endereço 1, eu vou ler 2 bits. E o function code está relacionado ao read coins. Tudo bem? Leitura de regiões binárias. Está aqui. Agora, eu vou criar mais um sistema de comunicação, que agora vai simbolizar o nosso próximo escravo, ou nossa próxima janela. Poderia estar, inclusive, em um outro endereçamento. Por isso que é passado esse campo no campo da função. E aqui vai ler os registradores. A partir do endereço 1, eu vou ler 2 registro. Então, aqui para mim, vamos lá no slave definition. Então, está aqui, esse aqui é o que faz a leitura dos registradores. Aqui que é a função 3. A partir do endereço 10, eu vou ler 2, e são 3 registros. Ou melhor, a partir do endereço 1, eu vou ler 2 registros. Isso, isso aqui. Está aqui. Vou clicar na opção OK. E agora, vamos pegar mais uma configuração aqui do nosso device. A nossa próxima configuração, vou deixar aqui ao lado. Basicamente, nós escrevemos no endereçamento de registrador, 3. Passando o valor dessa variável counter, que inicialmente começa com 0. Então, vamos colocar aqui a partir do endereço 3. Então, está aqui. Aqui está o endereçamento 10. Holding 3. Então, a partir do endereço 3, vamos ler um simples registrador. Então, a quantidade de registrador passa a ser 1. Então, está aqui. Repare que nós já temos aqui um valor de uma variável sendo incrementada. Esse valor dessa variável passa a ser o próprio valor dessa variável counter, que já está sendo carregada aqui no nosso programa, que é essa variável que você está visualizando aqui. E agora, para poder encerrar essa configuração, vou tentar reduzir um pouco mais aqui a janela. Nós podemos configurar o nosso último campo, que é esse de acesso a múltiplos registradores. Então, vamos criar mais um. Então, vamos definir aqui no slave, passa a ser de registradores novamente. Começando a partir do endereço 4, eu vou ler 3 registradores. E o endereçamento do escravo é o endereço 10. Então, está aqui. Esse valor que está sendo apresentado é o valor basicamente do incremento desta variável counter 3, desta variável counter 2. Então, reparem que counter 2, vou começar aqui com esse primeiro campo aqui, esse frame 0 e frame 1, que passa a ser o endereço 4. Reparem que esse aqui é incrementado em 10 em 10. Se você olhar com carinho, você vai verificar que o valor está sendo incrementado em 10 em 10. Counter 2 está sendo incrementado em 2 em 2. Então, o valor é sempre múltiplos de 2. E são, que passa a ser esse próximo endereço, que passa a ser o endereçamento 6, é o resultado da soma do valor de counter 3 com counter 2. Tudo bem? Então, é isso que está sendo carregado aqui, dentro dessa figura de um registrador. Tá bom? Então, é counter, que é counter que é um valor unitário, que é esse counter aqui, é esse counter que está sendo incrementado com counter 2. Então, o resultado normalmente são sempre múltiplos do valor apresentado com a soma de counter 2. Tá bom? Então, é isso aqui que está sendo representado. Por que nós precisamos aprender a trabalhar com programação? Porque, olha só como é que fica o processo de comunicação. Eu vou tentar reduzir esse intervalo do pooling do master. Só que para poder fazer essa redução, essa redução implica, como o próprio código do microcontrolador é o master, então essa velocidade de pooling que você está visualizando aqui de atualização é vinda do master. Então, aqui nós temos basicamente a função 1, a função 3, a função 3 e a função 6, que está sendo passada aqui. Então, nós temos aqui o TX, que é a transmissão, ou seja, o valor que o software recebeu do microcontrolador. E nós temos aqui também o RX, que é a recepção, ou seja, o valor recebido do software, que foi o microcontrolador recebido, e a transmissão do software. Então, está aqui. RX é o que o software recebe e TX é o que o software transmite. Tudo bem? Então, se nós dermos aqui um continue, então o nosso programa tem que ser capaz de realizar essa operação e, inclusive, tratar os erros de exceção. O que vem a ser os erros de exceção? Dependendo da maneira como você estiver trabalhando, pode acontecer um acesso a um endereçamento fora do ranger, que foi previamente definido pela função. Isso aí pode gerar uma exceção. Então, você pode disparar um erro de exceção. Isso é muito comum você ver essas configurações quando se trabalha com um PLC, quando você está configurando o modbus no PLC. Então, por exemplo, eu não sei se eu consigo gerar aqui uma exceção dentro desse cara como um escravo. Talvez eu consiga gerar ele por aqui. Quer ver? Vou dar um stop aqui na operação. Isso aqui é um código de exceção. Normalmente, é o código... E quem está mandando esse código de exceção, está vindo pela transmissão. Então, ele recebeu o valor e está transmitindo um código de exceção. Então, está coerente. E no caso do código do microcontrolador, todos os códigos de exceção, eles são tratados na função de callback de exception. Aqui, olha. O valor que é o código de exceção, ele é impresso aqui no display LCD. Tudo bem que é uma maneira de a gente poder testar, poder acompanhar tudo o que está acontecendo internamente. Então, esse valor 86, aqui, ele normalmente é o código 80, mais o código da função. Em seguida, vem a mensagem de erro, que é esse código 6. E fechamos aqui com o código do CRC. Beleza? Então, é isso. Então, você está vendo aqui um sistema de funcionamento, de um sistema Modbus. O mais interessante e diferente de tudo que, normalmente, você vai encontrar por aí, é porque eu estou trabalhando aqui dentro do regime de um sistema master. Então, o microcontrolador passa a ser o master, aquele que faz o pulling. E aqui, nessa operação que você está visualizando, que é o Function 3, que ele faz a leitura, nós podemos escrever um valor e podemos enviar esse valor para a nossa placa microcontrolada. que está a nossa placa microcontrolada. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. É que, infelizmente, devido ao brilho, o callback, a gente não consegue visualizar legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo tentar reduzir. Está vendo o valor 767 e o valor 45? É o valor da informação que está sendo apresentada. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 987, sei lá, um valor assim. Vamos enviar. Se você olhar exatamente aqui, se você olhar aqui nesse campo de cá, você já vai poder visualizar lá o valor 987. Tudo bem? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido, pelo menos um pouquinho mais, através desse projeto, os procedimentos, as necessidades que existem no desenvolvimento de um código para isso aí. Se você quiser aprender a trabalhar como usar o sistema Modbus, entender todos os detalhes específicos de tratamento de uma biblioteca em C, como a gente pode manipular, como a gente pode escrever esse código. Recomendo que você faça o meu curso online da formação de programadores especialistas em microcontroladores PIC. Nós estamos com a turma aberta, que é a turma 11. Tudo bem? E, além de todas as aulas que já foi agregada a essa formação, tais como aulas de USB, aulas que exploram basicamente todos os recursos internos desses principais microcontroladores microchip do mercado, aulas de programação C, aulas que falam sobre sistemas operacionais em tempo real. E todas as aulas têm um caráter, uma característica prática, isso que eu acho que é bem interessante. Nós também agregamos as aulas de Bluetooth, as aulas de Wi-Fi, e agora estou adicionando nessa turma 11 as aulas de redes e protocolos industriais, começando aqui com o sistema do Modbus RTU. Beleza? Espero que você tenha gostado. E nos vemos agora do lado de dentro do nosso curso. Tudo bem? Vê se você consegue fazer a sua matrícula, para você poder estudar junto comigo. Eu sou o instrutor, sou quem dá assistência aos alunos aí no fórum do curso. Tudo bem? E você tem a possibilidade de estudar comigo até praticamente junho de 2019. Tá bom? Dependendo do pacote que você aderir. É isso aí. Espero que tenha gostado. Um grande abraço. E nos vemos aí agora do lado de dentro. Abraço.